Olha, uma árvore caiu em cima do carro da jornalista da Record Minas, Ana Cristina Pimenta, quando ela saía do trabalho daqui da região do Floresta. Dá uma olhada lá, gente. Mas o que pra ela foi um susto para os moradores, já era esperado. Eles avisaram a Prefeitura do risco, mas pra variar, pra variar, nada foi feito. Porque o que tem de reclamação de árvore caindo, que já falaram com a Prefeitura, e a Prefeitura não arrumou ao longo de anos aí que nós estamos falando, não é brincadeira. Agora eu pergunto, quem é que vai pagar a conta pra essa moça? Fala aí, balança aí. Ana Cristina tinha acabado de entrar no carro quando a árvore desabou em cima dele. Eu fiquei presa dentro do carro, sem poder sair de um lado e de outro. Então os moradores aqui da rua levantaram todos os galhos pra mim, eu arranquei o carro e só assim eu consegui sair do carro. Outro veículo que estava estacionado atrás também foi atingido. Esse outro branco tá preso ali até agora. E o restante da árvore pode cair a qualquer momento. A árvore fica nessa rua, no bairro Floresta, na região leste da capital. Segundo os moradores, há meses eles se preocupam com a situação do tronco. Ela é muito frondosa e quando ventava, ela oscilava e com risco mesmo de cair. Eles pediram uma avaliação urgente por parte da prefeitura, mas a resposta só trouxe mais preocupação. Aí eles falaram assim que ia demorar 88 dias pra vir. E aí a gente avisou que um galho tava estalando. Ela falou assim, como? De quebrando. Aí um galho caiu, a gente ligou, avisou que tava caindo. Eles foram e falaram assim que não podia fazer nada, que tinha que esperar o protocolo, o tempo pra poder aparecer. O corpo de bombeiros foi acionado para liberar a via. A próxima vez pede pra árvore esperar 88 dias, né? Vamos pedir a hora que tiver caindo, quebrando. Fala assim, ô árvore, não cai não, espera 88 dias, que daqui a pouquinho, aí daqui 88 dias eles vão vir vir aqui. Pode ficar tranquilo, né? Mas a nossa produção ligou pra prefeitura e eles informaram que como hoje é feriado, não tem ninguém pra atender a nossa demanda. Não foi mal, a gente liga a semana que vem, na segunda, terça e quarta, quinta e sexta, tá? A gente...